O que é o seu esquema preferido? O que é o seu esquema preferido? Não há licença para as amigas da vida comigo O que é o seu esquema preferido? O que é o seu esquema preferido? Posso pisar? Posso pisar? Pisto! O que é o seu esquema preferido? Não há licença para as amigas da vida comigo O que é o seu esquema preferido? Porque o seu esquema preferido? Pé! De pé! P Vernizagem, ombro, 폭uzinho Ombro, ombro, doelho Joelho! Pé! e depois e depois olhos olhos ouvido ou esse é o nariz ouvido filha onde é o ouvido o ouvido Chorar, filha Chorar Chorar A boca A boca A boca A boca Chorar 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 Chorar